A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL O quê? Alguém tá nervosa? Tia, mas quem quiser pode adiantar no cabeçalho de geografia? Peraí, vamos fazer... Deixa eu ver aqui... Vamos fazer geografia... Tinha tarefa de história de ontem Tinha tarefa de história de ontem Hã? Tinha tarefa de história de ontem Não, tarefa de história de ontem Eu falei pra vocês quem tivesse dúvida que ia tirar a dúvida comigo Eu não vou fazer a tarefa de história e dar a resposta aqui, não Qual que é a dúvida? Qual que é a questão que ficou em dúvida? Mateus Gias, senta direito Postura Qual que é a dúvida, gente? Tô esperando Eu fiquei na dúvida na 2 Eu não consegui achar uma resposta boa A 2 de qual? Da história Vou pegar o livro aqui Não consegui achar uma resposta boa, sabe? Não, mas aí você achou a resposta? Não... praticamente Como assim, então? Ai, eu não sei o que que eu fiz Ai, eu não entendi também Ah Tia, são 20 alunos que não jogam futebol na cidade Isso mesmo Porque que o quê? Deixa eu ler aqui Por quais motivos Qual outro plano foi criado É a 3 ou a 2? A 2 Por quais motivos O plano cruzado não foi bem sucedido Vou mostrar pra vocês Qual que é a página que tá aqui Ah, Tia, eu não tenho essa tarefa hoje Na página Pera 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 Eu não Belém Qual que é uma conta da 3? Qual que é a conta da 3? Há Não tem resposta lá no chat Eu não Eu não Pera aí Eu não Dias, que é aapa她 A Mariane É do mesmo jeito dessa daqui Se a tia Bárbara mandou o link um dia antes, né? Não sei Vou ver com ela depois Tá É do mesmo jeito, Nicole? 40 sobre... 100 Vezes Vezes Ai, tipo, vezes 50 sobre 1? Isso 50 sobre 1, você vai multiplicar 40 vezes 50 E depois 100 vezes 1 E aí, quanto que deu? Tia, qual livro? Nenhum, caderno de geografia Ah, tá Tia Tia Agora? Oi, tô lendo o chat aqui Gente, essa tarefa... Deixa eu falar um negócio com vocês A tarefa de geografia, vocês só vão fazer a pintura do mapa Tem que subtrair alguma coisa quando achar o resultado? Não Na 3, não Na 3, não precisa nem só o resultado mesmo, normal Então já fiz Vamos lá, gente Eu acho, na minha opinião, que a tarefa de história dá pra vocês fazerem sozinhos, que é só pintar A tarefa de geografia Qual tarefa de história? Qual tarefa de história? Qual tarefa de história? Aquele mapa do Brasil A tarefa de geografia, que é o mapa que eu vou compartilhar agora com vocês Peraí, esse... Quem não tem esse mapa, é só desenhar É Tá lá no... É pra desenhar no caderno de geografia? No meu tá escrito vegetação do Brasil Eu vou ficar calada até todo mundo deixar eu explicar Acho que agora eu posso explicar Já expliquei no começo da aula sobre essa atividade aqui Vou explicar de novo A tarefa de geografia de hoje está assim Com base nos estudos que fizemos sobre o clima Pinte o mapa dos tipos de clima do Brasil de acordo com a legenda Ok Em anexo, bem aqui, ó Em anexo tem o mapa que é de hoje Aí um monte de gente tá me falando assim Ai, tia, não é esse mapa, eu não recebi esse mapa, eu não recebi Vai lá no aplicativo Abre o mapa do Brasil Que você tá lá no aplicativo na sua escola E vai desenhar quem não recebeu, quem não tem impressora Quem tem impressora é só imprimir, tá em anexo Ok? Não precisa me mostrar Tiago, fica aqui Eu tô explicando a tarefa Aí a guarinha não sabe o que é pra fazer Você vai explicar Você vai fazer todo o mapa Pintar o mapa de acordo com essa legenda aqui Se você colocou azul pro número 1 Então você tem que pintar azul aqui no número 1 Se você colocou amarelo no tropical Que é o número 2 Você tem que pintar todos 2 de amarelo Voltei, tia Ok Yuri, aí eu tô fazendo a explicação da tarefa de casa Você saiu Não, tia, porque eu fui no banheiro ali Pois é, aí você saiu Agora, o que que vai fazer? Tia, eu não recebi O mapa que eu tenho é esse aqui Ai meu Deus do céu, que desespero Gente, acabei de falar Pode imprimir em casa ou desenhar E no aplicativo da escola? Yuri, depois eu explico pra você Que agora eu tô explicando pra quem tava aqui É caderno de geografia? Sim Tarefa de geografia O mapa é esse daqui que eu mostrei pra vocês É só pintar Não tem segredo Não tem dificuldade Não tem o mapa Tia Grazi não me entregou o mapa Quem não tem como ir na escola pra buscar esse mapa Desenha o mapa Ok? E pronto Acho que deu pra todo mundo entender a tarefa de geografia Sem nenhum desespero E o que mais eu tô vendo é menino desesperado Eu não recebi esse mapa O que que eu faço agora? Ai meu Deus do céu Vou ter um infarto Vou ter um infarto Meu Deus do céu Porque eu não recebi Eu não recebi Eu só tenho esse Calma, gente Escuta o que a professora tá falando Vamos agora pra atividade de português Eu não vou fazer essa tarefa de geografia Que é pintura Aqui na aula Zoom Porque eu não preciso ficar aqui Com vocês pintando o mapa Então vamos Português Página 194 Até a 196 Depois se der tempo Depois se der tempo Eu vou fazer a 197 Vamos lá Página 194 194 Livro de português Ah tá Livro de português Tá aqui do meu lado Gente Vocês tem que aprender a escutar Eu tô tendo muita dificuldade Eu vou ter que chamar a Tia Graça Pra ficar aqui numa aula Porque não tem lógica Página 194 Livro de português Página 194 Aí daqui 5 segundos Alguém me pergunta qual que é a página Porque não tá prestando atenção Ou saiu pra beber alguma coisa Sem falar nada Tem que fazer aplicativo Tá Pura interpretação de texto Aí só que não tá a página 195 Precisa fazer ela? Tá assim ó 194 a 196 Então você precisa fazer É 194, 195 e 196 Se no aplicativo tivesse 194 e 196 Então é só essas duas páginas Pronto? Vamos lá Salada de frutas Ingredientes Nós temos aí Nessa página 194 Uma receita de como fazer uma salada de frutas Pra quem gosta de frutas É uma boa pedida pra vocês Pra vocês comerem no final de semana Ainda mais nesse calor Se quiser deixar um pouquinho na geladeira Fica perfeito Então nós temos uma salada de fruta Que tem banana nanica Que você pode substituir por outra banana Que você goste Tem duas mangas Uma mão papaya Duas colheres de sopa de mel Meio melão Dez morangos E duas laranjas E aí tem como você vai preparar essa salada de frutas É claro É uma receita que pode ser modificada Se você quiser fazer uma salada de fruta hoje Com as frutas que você tem em casa Você pode fazer Aí vai Lave as frutas Retira a casca da banana Com uma faca sem ponta É claro Sempre com a ajuda de um adulto Por perto Descasque o mamão E as mangas e o melão Lembrando de tirar a semente Do melão Da manga e do mamão Corte as duas laranjas no meio E esprema Para dar um caldo Você vai misturar o suco Dessas duas laranjas com mel E depois Vai colocar as frutinhas em cubo Numa vacilha grande E tampar ela na geladeira Por 30 minutos É claro Colocando aquele suco de laranja Adossado com mel Se você coloca na geladeira Durante 30 minutos Essa frutinha vai ficar super saborosa E ainda mais gelada Então é uma boa pedida Para essa época O que que eu falei Página 194 Português Então é uma boa pedida Para esse calorzão de setembro Tia Tia Oi Vocês estão me vendo? Sim Nossa Para mim Vocês estão todos pretos Não estou te vendo Tia Só está aparecendo Mata Marina Você está conseguindo me ver? Estou Ah Então eu vou continuar Eu não estou conseguindo ver ninguém Você só vai Aí no fundinho No computador Como é que você está mexendo No meu computador? Porque eu estou vendo ele Ai meu Deus Meu computador